Ei, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo? Oh, ai, sai! Os caras não gostam muito de mim não. Agora filma o outro. O outro gato. Meu Deus do céu. Não é? Vai falar que não é agora. Agora você não é gato, que eu não sou um gato. Você não é gato não. Da mesma espécie. Não, ela é muito mais gata que você. Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo do canal. E hoje eu estou em um local diferente, né? Um local que vocês não conhecem aí no canal. Nunca vim aqui na minha vida, na verdade. Então nem eu conheço esse local ainda. Se bem que eu tô aqui desde ontem, né? Já conheço bem, né? Já conheço bem. Mas é o seguinte. Vocês lembram que eu tinha falado para vocês que a gente ia fazer uma viagem? Uma viagem que ia durar assim por muito tempo? Exatamente. Hoje nós fizemos essa viagem. Estamos aqui já em Dubai, né? Como disse nosso querido amigo Vini. Estamos em Dubai. E eu vou mostrar para vocês aqui as praias de Dubai. Como é feito aqui em Dubai. Tô brincando, galera. A gente não tá em Dubai. A gente está em uma cidade aqui no Brasil mesmo. Mas uma cidade praiana. Uma cidade litorânea, né? E a novidade é que teremos que morar juntos aqui nessa cidade por muito tempo, tá? A gente vai ficar bastante tempo aqui nessa cidade. Eu vou mostrar para vocês aqui agora a nossa nova casa. Porque eu tenho uma surpresinha aqui que é a cereja do bolo. Que eu não vou nem virar a câmera ainda para vocês não verem, tá? Não vou virar a câmera ainda para vocês não verem. Porque assim, é a cereja do bolo. A cereja do bolo. Por que a gente veio para cá? Para esse apartamento? Por causa disso aqui. Mas vou deixar por último para vocês. Antes, eu vou mostrar para vocês o restante da casa. Que é o foco desse vídeo. Para vocês verem onde cada um vai ficar e tudo mais. Onde o Vini vai ser trollado. Onde a Natália vai receber uma trollagem. Não, não tem isso não. O que é que foi? Normal, tem que ser. Não, não tem jeito. A galera quer. A galera é tudo bem, mas... Não, a galera gosta. Vocês vão ter que ser trollados. Então é o seguinte. Vamos começar essa tour. Mas antes, deixa bastante like aí embaixo, tá? Deixa muito like porque tem muito vídeo top saindo aqui para vocês. Eu olhei para baixo porque eu fui atacado por um gato aqui no meu pé. Mas tudo bem. Se inscrevam no canal também se você não for inscrito. Para não perder nenhum vídeo que sai. Temos dois vídeos por dia, um meio dia e uns sete horas na noite. Não deixa de se inscrever para você não perder nada. Se você perdeu algum vídeo, caiu de paraquedas aí. Entra no canal, faz uma maratona Brana e Mariana. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, fechou? E se preparem porque a temporada de praia vai ser top, mano. Tem muito vídeo top para vocês, fechou? Vamos começar então com a parte de dentro. Aqui começamos na bagunça, né? Vocês já estão vendo aqui a Natália se maquiando, né, meu amor? É. Para ficar linda de bonita, né, meu amor? Para gravar. Para gravar. A sala está toda bagunçada. Não vou mostrar muita coisa. Essa aqui é a Rafa. Vocês nunca viram ela aqui no canal? Mas vocês vão ver ela bastante, tá? Vocês não estão vendo ali? A gente fechou as cortinas. Ficou até meio escuro aqui durante o dia. Mas para vocês não verem a sereide do bolo que está fazendo barulho ali atrás, tá? Aqui, para esse lado, a gente tem a cozinha que também está uma bagunça. Não, se bem que não está uma bagunça não. Está até arrumadinha, ó. Lavadinha, tudo mais. Gostosa, tá? Cozinha onde a gente faz as nossas refeições, né? Eu estou parecendo aquele cara que faz vídeo imobiliário. Ah, sei. Aqui temos a sua cozinha maravilhosa. My dear. My dear, my darling. Olha só. Temos aqui o primeiro quarto. Deixa eu... Eu vou tentar acender aqui para você. Ei. Ô, Rafa, posso mostrar o seu quarto? Pode. Licença, tá? Aqui temos o primeiro quarto, que tem a vista maravilhosa ali que eu vou mostrar para vocês depois. Mas é basicamente o primeiro quarto, né? Uma caminha e tal. Vou fazer bastante trollagem aqui também, mano. Vai ter muito trollagem nesse quarto. Porque a Rafa está dormindo aqui e a gente pode fazer trollagem com ela. E ela nunca foi trollada aqui no canal. Então, assim, já vou pedir para vocês aproveitar que eu estou aqui escondido. Comenta aí alguma coisa para a gente fazer com a Rafa, tá? Comenta. Porque ela não vai sair sem trollagem daqui não, filho. Nós vamos fazer trollagem com ela demais. Então, vocês já estão vendo aqui o cenário onde vai ser a trollagem, né? Já vai pensando aí o que eu posso fazer. Onde que eu posso esconder ali, ó. Posso esconder ali atrás daquele colchão. Posso esconder aqui. Posso aparecer da janela ali que dá para a varanda, inclusive aquela janela, tá? Enfim. Ela colocou aqui também, ó. Algumas coisas nesse armarinho aqui, tá vendo? Deixa eu... Umas comidinhas de gato. Porque a gatinha está com ela. Inclusive, a gatinha está ali entrando onde é o meu quarto. Ei, o que você está fazendo aí, filha? Correu para o banheiro. Aqui é o primeiro banheiro, né? Como vocês estão vendo, a gatinha já está aí. Eu não sei o que ela está arrumando aí. E aqui eu apresento para vocês o meu quarto. Olha isso. Olha que delicinha de quarto. Temos ar-condicionado aqui. O ventilador de teto também nesse quarto, igual no outro. Nossa cama... Vocês não viram, mas a gata acabou de correr e entrar aqui, ó. Olha, olha ali, ali. Ô, sai daí, filha. Esse quarto é meu. Ô, o que ela está falando? Meu Deus do céu. Enfim, rapaziada. Temos isso aqui. O armário que a gente ainda não colocou as coisas. A casinha do cachorro para transportar ele, tá vendo? Um deles, né? A outra casinha está lá no carro, que é a de transportar o outro. Oxi! Cadê a gatinha? Olha aqui. Olha aqui. Olha como ela vai dar o bote na minha mão, ó. Ó, três, dois, um... E... Pá! Enfim, gente, ó. Esse aqui, então, é o quarto que, inclusive, tem saída para a varanda por aqui também, ó. Tá vendo? Tem a saída para a varanda, que é onde os cães estão dormindo ali tranquilos, tá vendo? O Mike e o Ted... Ali está só o Mike, né? Mas o Ted também fica aqui. Por que a gente não deixa eles juntos? Porque a gatinha ainda não conhece eles, né? E eles não conhecem a gatinha. A gente não sabe como é que vai ser esse encontro aí, entendeu? Às vezes a gente faz até um vídeo aí desse encontro. E se eu não me engano, a Natália quer fazer um vídeo desses. Então, vocês vão ver no canal dela o encontro dos três. Dos dois cãezinhos nossos com essa gatinha maravilhosa, tá? Eles ainda não se conheceram. São irmãos, mas não se conheceram ainda. Enfim, esse é o quarto. Aqui... Que eu ainda não fiz. O que você quer fazer? Você sabe que essa cama é minha, né? É, só pra ver, sei lá. É boa porque eu costumo testar. Pra ver se você... Sommelier de cama? É. Sommelier de cama, entendi. Eu fiz cursos técnicos de... Tá. Entendo. Não, beleza. Não, perfeito. Obrigado. Não, tranquilo. De foi nada. Aqui temos nosso banheiro, né? Nossa, eu fiquei com medo de... É, já tá uma bagunça já. Mas aqui temos o nosso banheiro. E agora chegou o grande momento, mano. A cereja do bolo. A parte mais gostosa e mais bonita da casa, mano. Apresenta a vocês um pedacinho do céu. Nossa. Sai daí, Vini. Eu tô mostrando... Olha isso, rapaziada. Olha que delícia, mano. Tem um jornal ali. Esquece esse jornal. Mas olha que cantinho gostoso, mano. Pra gente ficar... Olha isso, mano. Isso aqui é uma cortina de vidro que chão, tá? A gente consegue tirar isso aqui tudo e abrir. E virar uma varanda gigante. E olha a nossa visão, mano. A gente tem vista privilegiada de frente para a praia, mano. Olha. Olha o tamanho, mano. Véi. Não tem vista melhor do que essa. Não tem. Olha esse céu. Não tem vista melhor do que essa. Eu nunca vi um lugar mais gostoso. Na verdade, assim, tem a Costa de Saoib, que é muito mais gostoso. Tem, assim, vários lugares que vocês já foram comigo, que são parceiros nossos aí, que são realmente muito gostosos. Mas, assim, como apartamento, como um lugar pra gente morar por um tempo, esse aqui é o melhor. Olha isso. Você já chega aqui no apartamento, ó. Ah, oi, tudo bem? Tudo jóia? Vamos tomar um café? Abriu a porta. Abriu a porta? Você já tá de cara com o oceano, mano. O oceano. Inclusive, eu vi uma baleia, hein. Sério? Eu vi uma baleia. Inclusive, deixa eu te perguntar. Você tem coragem de a gente pegar um barco e explorar essa água? Eu tenho demais. Tem mesmo? Eu tô doido pra fazer isso. Você não tem coragem, né? Eu duvido. Não, então vamos. Eu te desafio, então. Então fechou. Tá desafiado, rapaziada. Eu e o Vini, a gente vai ver se a gente pega um barco e a gente explora esse oceano. Nós vamos o oceano adentro ali e, se vocês quiserem, eu faço um vídeo no canal aí pra vocês verem qual vai ser a nossa dificuldade, né? Porque, assim, mano, na verdade, o desafio maior vai ser o seguinte. Chegar naquela ilha lá, ó. Vocês estão conseguindo ver aquela ilha ali? Que eu tô apontando o dedo? Mano, aquela ilha tá muito longe. Não parece, mas aquela ilha tá bem longe, mano. Nosso desafio agora é chegar naquela ilha, tá? Ali a gente já vê que tem uns barcos. Inclusive, eu não sei que os barcos são esses, mano. Ó, eu vou tentar dar um zoom pra vocês verem, ó. Estão vendo esses barcos? Caraca! Tem um barquinho ali pequeno também, véi. Que da hora! Mas comenta aí quem mora em praia de que que são esses barcos. Porque a gente realmente não sabe, mano. A gente tá sem saber. A gente tá querendo saber pra que que servem esses barcos. O desafio é na ilha? É, na ilha. Então o nosso desafio é ilhar, né? Ilhar. 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 Tá. Isso. É, piadas by Vini. Mas pra ilhar acho que é fácil. É, né? Não brinca, parece que tá difícil ilhar, né? Ilhar. Ilhar. Nossa, desafio aí naquela ilha, mas aí eu gravo pra vocês, tá? Se vocês quiserem. Essa é a nossa nova casa durante muito tempo. Vai ser a nossa nova casa daqui pra frente. Depois eu vou mostrar pra vocês lá embaixo. Vai ter muito vídeo na praia. Muito vídeo aqui. Muita trollagem. Muito desafio. Muita coisa top, mano. Sério. Aqui promete bastante coisa legal pra vocês. E é a nossa nova temporada de praia. Bem-vindos. Deixa bastante like pra essa nova temporada. Que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Fechou? É isso, rapaziada. O canal da Natália tá na descrição pra vocês verem o encontro, né? Dos cães com a gatinha. Pra vocês verem outros vídeos tops aqui também. Todos nós vamos fazer a temporada de praia. O Vini também vai fazer a temporada de praia lá no canal dele. Tá aí na descrição também. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Um beijo pra vocês e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho